E vamos finalizar o filme do churrasco Isso, isso, garoto! Bora! Bora! Vamos! Vai lutar! Bora, Felipe! Se acalme, Felipe! Fique de boa! Fique de boa! Prevido! Enra'na, Movie! Carvalhoma, Felipe! Apequei! Aquão, Paulo! Estadualdéa! Arenosaian! Estadualdéa! Testadualdéa! Apequei! S structure maps! Eraaulti! Viver! Agora, Felipe, pega-se e não! Solta! Vai, vai! Sua! Vai, vai! Vai, vai! 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 Ai! É Luz aí, calma é Luz aí O que é Luz aí, calma é Luz aí O que é Luz aí, calma é Luz aí O que é Luz aí O que é Luz aí, calma é Luz aí O que é Luz aí, calma é Luz aí O que é Luz aí, calma é Luz aí O Dourado, Dourado O que é Luz aí, calma é Luz aí, calma é Luz aí O que é Luz aí, calma é Luz aí O que é Luz aí, calma é Luz aí O que é Luz aí, calma é Luz aí O que é Luz aí, calma é Luz aí O que é Luz aí, calma é Luz aí O que é Luz aí, calma é Luz aí O que é Luz aí, calma é Luz aí O que é Luz aí, calma é Luz aí O que 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 é Luz aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.